Término de um jogão envolvendo Miranda e Três Lagoas, mas Miranda não deu a menor chance, hein, Nenê? Pra equipe da casa aqui de Três Lagoas, sem tomar conhecimento, atropelou, meteu 2x1, quase, quase que fecha com 2x0. É, nós fizemos um excelente jogo contra Três Lagoas, infelizmente contra Silvíria, que era pra nós matar o jogo, não conseguimos, aí foi que aconteceu o empate. Mas Miranda tá de parabéns, mais uma fase da Copa Somaçu, e agora é voltar os treinamentos já na terça-feira e aguardar a outra fase. Nenê falou aqui em treinamento, chega mais aqui também, que é o garotinho, o Renan. O Renan, Renan, vocês estão mantendo o ritmo frenético lá de treinamento, como é que é? Sim, sim, nós estamos treinando terça e quinta lá no estádio de Miranda, frequentemente, né? E graças a Deus todos os meninos estão indo treinar, estão se dedicando nos treinamentos, o resultado é esse aí, 2x1 pra nós contra a equipe da casa. Eu achei, rapaz, pelo futebol que jogou o time da casa, Três Lagoas, no jogo da manhã, que o Miranda não ia ter chance. Mas na verdade o Miranda se fechou muito bem, se postou muito bem no setor defensivo, com muitas distribuições de bola no setor da meiuca, como se diz ali no meio. E o ataque, com esse Luan também, que é brincadeira, esse Luan vacilou, é bola na rede, né, velho? O homem fede gol. É, tá numa fase boa, um garoto novo, tem tudo, tem um futuro pela frente. É levar a sério, entendeu? Como eu já joguei profissional também, há 14 anos aqui no estado, e esse Luan tem potencial. Valeu, irmãozinho. Vocês mais velhos, passando experiência pra garotado mais novo, né? É, a gente tá aí, né, como a gente é funcionário da prefeitura, e surgiu essa competição aí da Somaçu, então a gente ainda continua brincando. Valeu, um bom retorno pra Miranda. Valeu, mirandenses. Carinho grande aí da nossa cinegrafista Raíssa, Claudinho Paraná, pro seu giro da bola, porque TV Sobrinho é mais conteúdo. Tudo!